Estou sozinho há uma hora sofrer Ainda se matou naquele adeus Me sinto como um pássaro feliz Sentiu a falta dos marinhos Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro, todo em minhas mãos Mas a vida me parece tão misteriosa Porque seu amor me fala em meu coração Cadê o primeiro senhor? E dessa vida toda eu tenho preço Perder você foi caro e eu paguei Só sei se isso é tudo que eu mereço Mas foi tudo que eu mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro, todo em minhas mãos Mas a vida me parece tão misteriosa Porque seu amor me falta em meu coração Certo Chama a nota Manda o cheiro do cheiro Corroção rochado Paga se você Paga o tecladista Joga pra galera Vamos lá.